Tarei nessa coisa boa É muito linda, é meio louca Agora eu tenho o povo e o mais é boa De doida, quero escutar, vamos lá Tô indo de gata-se à mesa Tô gostando E deixo uma pessoa presa E a gente fica demendo, pedindo Presta arranhar de todo mundo Tarei nessa coisa boa É meio linda, é meio louca Mas é boa de doida Tô indo de gata-se à mesa E deixo uma pessoa presa E a gente fica demendo, pedindo Agora só cantando, vai! Oi, oi, oi minha gata Arranha, machuca, gostoso Oi, oi, oi minha gata Arranha, amor redigoso, vamos lá Oi, oi, oi minha gata Arranha, machuca, gostoso